Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crer. Marcos 9, versículo 23, você é uma bênção. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1, versículo 37. Respondeu Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Evangelho de João 11, versículo 40. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como anos 8 e 28. Tudo posto naquele que me fortalece, filipense e zonas. Nesse momento, nesta oportunidade, Deus tem consolo para você. Deus tem oportunidade de vida para você. Essa situação crítica, difícil, complicada, adversa, que porventura você esteja atravessando, passando, saiba que em Deus você encontra proteção, alívio, solução, saída. Nas mais diversas situações, você é um vencedor em Deus. Cristo veio e cravou na cruz a nossa vitória. Para as mais diversas circunstâncias da vida. A vitória sobre as doenças. A vitória sobre o mal. A vitória sobre a morte. Ele, sim, ressurgiu ao terceiro dia. E hoje nós temos esperança nele. Olha, você com essa brisa maravilhosa. Este vento, você pode não estar ouvindo, pode não estar sentindo, mas eu estou aqui falando para você como está agradável o vento. Mas só você estando aqui para sentir. Esta ventilação que estará por correr. Da mesma forma é a presença de Deus no teu viver. Eu posso falar, posso expressar, posso aqui me dedicar em relatar o que eu estou a sentir com a presença de Deus na minha vida. Mas só você para sentir. Deixar a presença de Deus entrar. E essa paz, alegria, satisfação, vigor te dar. E mesmo diante da morte, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das adversidades, das circunstâncias difíceis e problemáticas, que porventura você venha passar, você sente paz e serenidade no seu caminhar. Cristo é com você. Cristo quer mudar o teu viver. Cristo quer te dar esperança. Cristo quer te fortalecer. Cristo é tudo. Se você deixar Ele entrar. Se você permitir Ele na tua vida trabalhar. Olha, você pode vencer em Deus. Você vai conseguir em Deus. Você vai vencer o Senhor. Porque grande é o Senhor em teu favor. Deus te abençoe, crê na palavra de Deus, confie nEle, se entregue a Ele e tenha esperança de novas vidas, novas perspectivas do teu viver. Deus te abençoe ao que Ele respondeu a Jesus. Se podes, tudo é possível o que crê. Marcos 9, versículo 23. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1, 37. Se creres, verais a glória de Deus. Evangelho de João 11, verso 40. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Ele tem vitória para você. Ele tem sede para você. Tem jeito sim. Tem solução sim. Vitória Ele tem no teu caminhar. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em Cristo que é nosso amor. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que é nosso amor. Deus é contigo. Se inscreva no canal Renovo da Alma. Ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de novembro de 2023. Visite o nosso canal. São mais de 11 mil vídeos. Parabençoar a sua vida. E o nosso podcast é RenovaCast. Em mais 12 episódios. Vamos lá, veja e seja abençoado. E lembre-se, Jesus Cristo está voltando para a parte.